Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dano Potasso, começando outro vídeo aqui do nosso querido Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Tactical Espionage Operations Esse não é muito difícil e muito longo, então daqui a pouco eu só vou começar a falar Metal Gear Phantom Pain, meu e tá de boa Beleza, fizemos todos que estão liberados aqui por enquanto, então vamos ter que fazer uma secundária aqui Que não é bem secundária, é principal, mas tá na lista da secundária Please select a landing self Agora vem pra cara Vai vir correndo pra cá E passar por aqui Deixa você dar uma olhada aqui no emergente Não é, tem negócio de apoio O negócio que eu quero botar isso Tô de manhã porque quando eu chegar lá já vai estar de noite Tudo uma estratégia E também porque vai ser melhor encontrar a Quiet Vocês vão ver do que eu tô falando Foi por isso que eu não quis Fazer uma secundária lá logo Porque eu vou deixar uma secundária pra trás Porque no caminho tem uma missão que é ativado automaticamente Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo Aí eu fiz tudo o que dava pra fazer Peguei o D-Dog e aí eu dei uma opada valente no nosso personagem querido e maravilhoso Tô doido pra achar o armero lendário Pra eu conseguir pegar um reflito de tranquilizante E botar um silenciador nele Também queria uma arma não letal pra cima principal Mas ainda não tenho o que fazer uma não Já que eu já upei bastante minha base Que legal Já tava até bem forte né Não pô É Deixa eu ver aí cacete Tem um jovelhinho ali né E é pra cá Mas eu tenho barajar pra passar daqui Motherplace Marketplace Falei Motherfoy é foda Tô vendo que meu inglês tá bem encerrojado hoje Eu demorei pra falar o nome do meu Opa Será que eles são fortes? Assets complete Ah eles são fortes Eu vou mandar eles pro meu time Falei meu carro Ah tá ali É foda assim Não tem que ter uma barricada no caminho né Não tem que ter uma barricada no caminho né Não tem que ter uma barricada no caminho né Com licença Se não Tem um E 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 E E um E um Vamos ver se esse aqui é bom também. Ela é forte também, então bora mandar pra ver isso aqui. Assim que mesmo, faria foda. Eu vou poder mandar esse negócio com minha base mesmo. Leave the rest to us. Agora pegamos os recursoszinhos. Eu tava refazendo as missões também. Eu fiz aquela lá, o... Recur, não sei o que. Consegui os meus objetivos secretos. Eu tô refazendo alguns pra pegar mais soldados e tal, essas coisas assim. Tô bem pra pegar mais recursos. E eu quero logo upar mais negócio. Opa, maravilhoso. É meio estranho dirigir o carro aqui depois que o cara se acostuma tanto a andar com o cavalo. Meu braço tá coçando, pai. É de foda. Não pode chegar no pé da guarda. Ai que cacete. Ali, ó. Ali, ó. Aí. Caralho que mira boa da porra, hein. Que ele só botou a cabecinha e ela conseguiu ver ele. Tô falando que vou botar pra foda essa rapariga. Ela vai ser serviçal a mim. Mãe. Mãe. Hum. Clive in silence. Em inglês e em português deve ser algo envolvendo silêncio e rompa. Onde é que tá mesmo? Não, não. Porra. Rapariga. Tô te vendo agora. E assim o jeito mais fácil de derrotar ela. Porra. Não acredito que eu tô sem dinheiro pra derrotar ela. Aí é foda. Ah, vai te foder, porra. Rapariga. Tem que dar um checkpoint desse cara aí. Filha da puta, viu. Espero que meu dinheiro voltou ao normal. Voltou? Oh, pô. O pô. Apariga, uma rapa desgraçada. Eu tô tentando, amigo. Me ajuda também. E aí Percebi, mas só de derrotar isso daí eu acho que volta ao normal Estou sem dinheiro, o país é foda Como assim, porra? Não acredito que atualizaram essa rapariga Valeu Este tentador Quero ver se foi azar da primeira vez ou se assim Cadê? Cadê ela aqui? Oi 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 Pegou Foi azar da outra vez mesmo Agora deixa eu dar uma Peraí pô, no meio da luta aqui ficaram enchendo o saco Oi 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 Quero tentar manter ela ocupada, tá ligado? Pra ela não fugir de novo Eu não sabia que era pra ela fugir não Pensava que ela só fugia no extremo, tá ligado? Mas ela fugiu da primeira vez Tá ligado Oi E aí Como rapariga, safada, desgraçada Um bar do caralho Um bar do caralho Um bar do caralho Vem É Um Mais Decision na amizade Sei lá, acho que eu vou refazer uma missão pra conseguir um dinheiro que eu não posso ficar com a Mother Base no vermelho não Eu odeio essa mulher, mas ainda bem que ela é uma ótima cumprinha. Olá, Bruninha Marrone. A gente tem uma escolha de matá-la ou não. Ela é minha desculpa. Certo e matá-la. Não. A matá-la será sua vez. Traga-la aqui. Boss. Boss. Eu não vou matá-la não, porque ela mata uma cumprinha. Mas se fosse na árvore da relaxa eu matava, filha da puta porra. Parece que ela gastou um dedo do carai. E ela ainda desviou do primeiro. Uma porra que tá feito freio, filha. O Modo Seninho não vai te salvar não. Fala. Supply drop completed. Estão sentindo. E aí é boa por mim também se mata se mandar matar ela foi boa só deixa eu fazer experimentos lá com ela para descobrir que caralho ela é e a gente vai embora só quero ver se eu acho um diamante aqui para pelo menos diminuir um pouco do estrado porque eu não acho que a camada de verde não vem não eu acho que eu vim um mas tá de boa vou mandar lavela com o negócio e aí e aí caramba tipo o eu acho que não era para matar mesmo não tá ligado não deve ser um objetivo de matar eu pensava que era eu espero que essa missão me dê dinheiro não sei só ela tá ligado e aí eu vou me foder se não tiver um dinheiro um cashback e aí 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 ó e aí e aí e aí e aí que é um cavalheiro da porra em uma mina super poderosa lá fazendo altas loucuras ele ainda é verdade A gente não pode esperar. Eu tenho quase certeza que esse jogo foi feito por esse Koji, mas não tenho certeza não. Boa. 3 mil quilômetros da Mother Base, então ainda está meio longe. É bem que esse helicóptero se move rápido. Se ele fosse devagar, eu quero que tivesse que ir. 3 mil quilômetros, assim o que? Uns seis meses pra chegar na base dele. A cada missão. Cara, esse picote parece um colega meu. Quem será que está me perseguindo? Será que era Scyther? Bora, Snake. Segura aquela porra ali. Vamos. Eu acho muito massa o zoom desse jogo. É algo bem cinematográfico mesmo, tá vendo? É um LPM, escute! 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 Who are you? I can't do it! Émith! George was found all done! É uma menina rapaz mulher que... Ainda está aqui. Acho ela estava tentando pegar informações dele do island. Ah, eu lembro que é algo bem absurdo que ela faz. Que o boss só distrai a nave e ela que volta pra poder ir. Toma, desgraçado. Ataque no helicóptero. Aquele refiro de madeira lá do Redentível 4. Acho que ela deve gostar do nosso querido Biohazard. Ah, não é que ela coloca o algema de novo, né? Do que adianta só pode tirar a qualquer momento. Mas ela deu a arma pra ele pra mostrar que ela tá meio que indefesa, tá vendo? Mas eu não confiava, não. Olha o cachorro. Ainda bem que ele é muito bem treinado. Imagina se ele desse um tapão aí e explodisse a nave. Eles estão apontando a arma pro líder deles. Aponta pra mulher, pra eles não. fundo do que... Não tem que volar a arma, cara. Porque ela tem teu***. Não tem jeito de levar a arma pro Inserted یos baia, parede. É uma coisa. C 102⁻. Após lava. Boss, ela está com o Cypher! Esse jogo é muito massa, pô, vai te foder que negócio do maluco do caralho! Tipo, ela desaparece, sabe o que é? Thermals! Clear! Você vai tentar lutar com eles ou... Que tipo, mais poderosa que ela seja, não é? Clicar eles todos eles! Miller! Ela salvou os pucs! Ela estava salvando sua própria! Pucs! Espera, mais poderosa que ela seja! Tchau! Muitos espantados! Apenas uma olhada! Se tiver ido! O que está esperando? Pergunta para ela se é o seu palmeiro A gente vê que esse boy é uma pessoa boa Boss, você vai negar isso A minha casa, ela conhece a nossa localidade De qualquer forma, uma dessas pessoas vai ter que curá-la Mas agora não é o momento Quando o momento vem Eu vou pegar o trigo Eu não sei que esse jogo é do caralho Por favor, que jogo foda da venda Será que ele liberou mais missões secundárias? Eu não estava a fim de fazer a dohu aí logo não, porque ela é muito longa. É belíssimo. Ok. Peraí que eu estou travando, está cacepa. Peraí que eu estou com aquela pausada para voltar ao normal. Opa! Desespero. Mas vou fazer essa daqui. 6 minutinhos só. Vamos caindo nele aí. Que amante, cachorro. Eu poderia ir para a base lá. Dois animais. Embarrado com alguns soldados para ganhar a moral. Mas está bom. Gaining altitude. A würdiger. う,う,う,う ... O que é isso? Pera, eu quero dar uma olhada no negócio aqui Que tinha baixado, né? Eu fiquei com medo de alguém ter desertado da AmorDB Por enquanto não tem nada que eu tô interessado não O máximo que eu poderia estar mais interessado é isso daqui Deixa eu ver em arroamento Please specify project Mas eu não posso fazer pra quiet não Que merda Então vou fazer a jaula lá Hum, interessante Por aí assim não tem mais nada que eu vou refazer uma missão aqui Eu sei que vai ficar meu repetitivo fazer a missão que eu já fiz Mas tipo como não tem nenhuma nova, né? Só por alguns segundos aí Deixa eu ver se é uma nova Se tiver eu faço ela aqui na secundária nova Capturar o uso, uso, é foda né? O uso par do lendário Isso vai ser interessante Ok, vamos começar essa Pera aí, deixa eu dar uma olhada lá no link É aqui que fica a jaula, né? Não Tá bom, então bora lá Capturar meus queridos amigos Eu não sei se foi uma boa ideia começar de noite Mas acho que é bom ele não nos ver logo de cara, tá vendo? Vai ficar necessário Tem que tomar cuidado com os rostos nesse jogo que são bem poderosos Se não me engano isso aí é com o nosso cheiro também Aí não dá pra chegar com a nossa atividade não Eu sempre recarrego Porque tipo uma bala faz muita diferença nesse jogo Marketplace O cachorrinho vai ser mais fácil de achar osso Be careful Eu acho que é bem mais fácil de achar o cachorro do que com um cavalo O cavalo ele tem que andar muito, tá ligado? A gente só faz corzinha e aumenta a metade Tipo, demora, mas é bem mais rápido Aí é foda Tenta que ter uma base, né? Pelo menos um pouquinho mais de tempo de vídeo Acesse complete Pô, cadê os rostos a mais que não aparecem mais, hein? E olha que eu tô com muito heroísmo aqui Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui Falação aí da base Uma hora e para 47 minutos E outra, valeu Valeu, Dido Analysis complete Analysis complete Agora é só trazer o menino rapaz aqui pra baixo E a gente consegue ir lá e fazer os negócios Tô doido pra pegar o buraco de minhoca Porque aí vai ser muito mais fácil de extrair Porque eu vou poder extrair no lugar que eu tiver Nem se eu tiver embaixo de alguma coisa Não, não, não Eu vou tirar meu carro da estrada Porque eu não quero que ninguém explodem ele não Porque se algum inimigo ver Eles explodem o carro Alô, furada porra Tô doido pra upar minha pistola tranquilizando pro nível máximo Porque ela foi com o silenciador pra sempre Ela não tem mais um limite não E outro negócio que vai ser absurdamente apelão Então é horrível Tipo, tranquilizando Tem muitas coisas muito boas nesse jogo Mas vai demorar um pouquinho pra eu pegar Oh rapaz Eu fiz uma posta avançada Vou ter esse interessante Eu despeito Eu despeito Eu despeito Eu despeito Eu despeito Deve estar logo ali, ó. Acredito que ele vai ter que subir aqui mesmo para encontrar ele. Como é que o dedo alto vai subir se ele não consegue subir assim, meu Deus? Aproveito que eu vou ter que prosseguir sozinho. Espera aí, eu tenho um... Oxi! Ali! Estou indo! Eu sei que aquele é o táxi, gente. Vamos! Caramba, ele não desiste, não. Vamos! Vixe, aí é foda! Feito fresco, não ataque no cachorro não, seu viado. Vamos! É, funcionou. Vamos! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegue-se! Bem direto! Boa! Uma das bases Hum, boa! É para estimar a atenção dos inimigos, se não me engano Click select machine Deixe-me dar uma olhada aqui nas secundárias Esse soldado é altamente brindoso E agora vamos fazer assim Click select, não sei o que, não sei o que Se eu for um parceiro com um cat e dog, que está com dois de amizade Só porque eu estava com os três Tudo bem, velho Eu sei que vai ser um sniper Vai estar nessa área Mas acho que ele consegue lidar com ele graças a camuflagem Eu vou ligar um pouco mais do lado aqui Então se ficar ruído, peço perdão Mas está um calor do caralho aqui E aí, dá cho Chê 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 O que é isso? O que é isso? E aí Beleza, agora dá um prazer Só tem um que saber pra onde eu tenho um filho né Eu não acredito nisso, amigo. Eu confio em todos, Neide. Eu confio em você que você que passa por essas pedras. É pelo visto que eu confiei, certo? Tem um carro ali, ó. Vai ser no segundo carro. Quanto mais fácil eu tiver, melhor. Porque se eu explodir, eu vou ter outro de reserva. Opa, não estou na base ainda não. Só são e não mediu no nó também. Eu não sei se o senhor... O cara está logo na frente da barricada, atrás da barricada que eu vi. Tudo bem? O Amizade acertou. Tá bom. Onde? Quando eu trave, eu gosto de dar uma pausada aqui que geralmente, dá uma melhorada a zero. E o da Mercedes. Geralmente, está ali do outro lado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa camuflagem ajuda demais Eu sei que isso é tarde Não pode ser um soldado que são bridoso. Um amigo dele é mais bridoso que ele É foda É daí porra, que feito e fresca Esse era o de vários motivos Esse é o de Rojo de Mote Ele está vencendo, não é abençoado Ele está vencendo também Ele está vencendo também Se eu se esperei com o Fuzier O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o rapaz que eu quero que você leve para a nossa base. O que é isso? 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 Tá ali ó, por isso que tem algum item ali deve ser ficar assim, ó. Por que você está parando de correr aí? Corra à direita, amiguinhos. Por que você está parando de correr aí? Corra à direita, amiguinhos. Não, não. Está escopando o motor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem carinho nele, não tem que ter que ir embora. Corra nem deu, porque está boa. Beleza, agora é o fora daqui. E aí, nosso carro vai com um balão também. Vai sim, vai que está tudo certo. Beleza, então só vou esperar ele ir para o helicóptero mesmo, tipo, ir para o menu e eu finalizo o vídeo aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Space. Beleza, como eu tinha dito a próxima missão, essa daqui, deixa eu encontrar ela. Poxa, ele não é super apesar. Eu vou fazer essa daqui. É, essa daqui é absurdamente longa, bicho. Então, no próximo episódio, eu vou deixar para fazer ela sozinha, que nem eu fiz para aquela mulher que abelhas dormem. E é isso. Novamente espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais parado que normal, mas ainda fez bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Seu vara Esmulança e pinga-se였ou�, vai para o. É isso. O próximo vídeo acho que tem uma dar sentença no fundo, quase cont тестado e agora vou volver à gravar. Agora, não vá , não vá , não vá. Eu sabia que aqui tem algo importante. Ainda bem que eu voltei a gravar o vídeo. Esse xaringan tá foda, hein? Eu não vejo um problema com isso. Eu sempre cheio com você. Só um crack shot, um damnified scout. Bem-suited para uma clandestina opção. É mais do que eu posso dizer para os outros. Não há nada damn fine sobre isso. Eu sabia que elas era isso. Aqui. Ei. Blades. Calma, pô. Isso não vai destruir a helice. Se não, o pessoal vai ser um furinho. Ei. Agora ela, tipo, acabou com um tambor de balas. Você pode ver cada um individual. E uma percepção de profundidade. Você quer? Isso é ridículo. Ela não fala. Como você poderia estar em comunicação? É foda mesmo. Mentira, só trabalha com cachorro e com cavalo. Como é que eu trabalho sozinho? Tadinha, ela realmente queria participar. Mas ela virou um companheiro mesmo. Eu só não sei quando ela vira. Mas ela, logo logo ela vira. Gente. Mas ela vira do något peito. Sem dúvida. Vina aceitar. Você vai ter assinamento. Não sei se passar que nem um cara vai estarse... Agora se ficar ситуando, N finale é do dado. são depois, mas é isso novamente, espero que você fique com Deus e até o próximo vídeo